Entre os países civilizados, dá. Então dá, põe, calcula. Mas você tem que tirar a China e a Venezuela. Põe. Não, eu não sei, você que tem dado, eu não. Vamos fazer esses dados aqui. Eu não tenho dados. Brasil morreu muito mais. Bom, gente, olha, agora, falando em dado, falando em dado, eu quero falar disso. É muito importante, até porque a CGU mostrou, indevidamente, a carteirinha de vacinação do Jair Bolsonaro. Não sei se é verdadeira ou falsa, mas apareceu uma lá, tá? De acordo com a norma de dosimetria publicada ontem pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, empresas que descumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, podem ser alvo de multas e outras penalidades administrativas. Essas punições podem chegar a 2% do faturamento limitadas a 50 milhões de reais por infração. A LGPD já estava aprovada, ela já avalia, mas não tinha penalidade, porque essa Autoridade Nacional, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela deveria regulamentar isso. Agora foi regulamentado, porque até esse momento nenhuma empresa foi penalizada por quebra da LGPD. O que é um dado? Um dado é uma informação. Qualquer dado a seu respeito é uma informação. É uma informação que vale dinheiro e é uma informação que faz parte dos seus direitos da personalidade. Quando a gente entra na rede, quando a gente pensa um formulário no médico, ou entra, faz um cadastro, um site, numa plataforma social, nós deixamos informações, nós deixamos dado. Então você pode não saber, mas você tem dado em todo lugar e não sabia. E isso é protegido. E, como você tem dado em todo lugar, como você tem dado a toda hora, existem dados que são mais sensíveis que outros. Por exemplo, que é o dado de saúde das pessoas. A vacinação, a carteira de vacinação, faz parte dos dados sensíveis da LGPD. E é passível das penalizações mais pesadas pela sua divulgação indevida. Será que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser respeitada? Ou nós vamos ver mais uma vez a CGU passar impune por ter desrespeitado a LGPD, da mesma maneira que Flávio Dino vai ficar impune por ter desrespeitado o STJ, da mesma maneira que vão continuar presos as pessoas que não tiveram audiência de custódia no prazo e não têm requisito da periculosidade, do periculum libertatis para estarem respondendo aos seus processos criminais sérios em liberdade? Não parece que todas as leis no Brasil que são quebradas em desfavor de alguém da ideologia oposta à de quem está no poder, isso tem sido relevado? Bia? É complicado, porque a questão da LGPD já tem sido falada há muito tempo e a gente ainda não viu uma efetividade, uma fiscalização efetiva para quem vaza os dados sensíveis e que, de fato, são preocupantes quando são vazados. O que eu vejo como um apontamento importante da LGPD é a facilidade que hoje a gente tem de ataques, por exemplo, inclusive hackers, para o TRF3, há pouquíssimo tempo, onde tem processos extremamente sérios, que você tem questões até de segurança nacional no TRF3, onde você não pode, de jeito nenhum, dar publicidade, apesar da publicidade, lembrando, ser a regra, há exceção, obviamente. E aí, será que a LGPD para os órgãos que pertencem ao nosso Estado no sentido do alto censo vai ser funcional tanto quanto na iniciativa privada? Será que a gente vai poder ter essa transparência dos dados vazados como é do TRF3 ou de qualquer outro tribunal? A gente vive tendo problema nos tribunais. Eu acho que isso é algo que a LGPD é tímida na hora de falar. Ela vai muito na iniciativa privada, mas pouco nos órgãos que têm dados muito mais sensíveis. Muito mais na iniciativa... Por quê? Mais na iniciativa privada do que quem, de fato, detém muito mais horas. Eu entendo, por exemplo, um hospital que tem dados sensíveis, empresas de home care, inclusive, mas, assim, por que a LGPD, será que ela vai vir da mesma força para órgãos estatais e empresas privadas e públicas? A resposta é óbvia, não é, Nelsinho? É, a gente deveria ter na administração pública, inclusive, mais atenção até do que as próprias empresas, do que a iniciativa privada. Porque é claro que o poder público sabe muito mais informações sobre mim, sobre vocês, sobre qualquer pessoa, do que o porteiro do prédio onde eu vou lá, deixo o meu RG e tiro uma foto. Ou de uma empresa que eu faço um cadastro para comprar um produto para ele mandar pela internet. É claro que o poder público tem muito mais acesso a dados sensíveis, dados de privacidade, dados de intimidade, mas a legislação, como a Bia já falou aqui, ela parece que olha muito só para a iniciativa privada. Eu imagino, mas também não extingue a responsabilidade da administração pública de se ater aos deveres impostos pela LGPD. Então, sim, a administração pública, o governo do Estado, o governo federal, a prefeitura, que seja, todos esses órgãos públicos, eles devem respeito sob pena de, por exemplo, indenização nesses casos. Uma vez fixado um valor aqui de regra, um índice de valor para ser aplicado como sanção a essas empresas que deixam de respeitar a privacidade dos dados, que é o objeto dessa lei, acredito que logo, logo, a gente vai ter aí uma série de ações de indenização contra o poder público para rever esses abusos. Indenizações que já acontecem na instituição privada, por exemplo, né? Bancos, quando você tem a sua senha hackeada, por exemplo, eles te restituem se você for lá e provar. Então, isso já acontece no setor privado. No público, há uma discussão muito grande ainda sobre o que a LGPD pode fazer ou não, porque devemos lembrar que é muito novo isso aqui. Até onde vai o poder da LGPD? Ninguém sabe ainda. Estava institurando agora essa multa, aumente o poder da LGPD para que possa fazer coisas maiores nesse sentido. Mas sabe o que é isso? A sociedade, ela não entendeu ainda a importância dessa lei, porque as pessoas acham... Não, eu tomei cuidado para ler aqui porque quase que escapou isso. É difícil falar. Mas sabe o que a maior parte da sociedade entende? Que essa lei, ela só é aplicada para grandes empresas, para multinacionais. E é desde a micro, desde a portinha, desde a lojinha. Se essa lojinha vazar um dado, compartilhar uma informação, um endereço, um telefone de qualquer dos seus clientes, vai pagar uma multa cara. É isso que acontece. E outra, ela vai ter que estabelecer o DPO, que chama, um especialista que vai ser o responsável pela proteção de dados. Falta até profissionais, na verdade, especializados para serem essas figuras que todas as empresas precisam ter são perda de multa. E essa DPO no Brasil é uma coisa muito nova. Nos Estados Unidos eles têm um mercado gigantesco e no Brasil ainda está... Você acha, Felipe, que isso vai abrir mais um balcão de corrupção no Brasil? Olha, Vinato, eu... Essa pergunta é difícil de falar. Porque a gente sabe que os negocinhos no Brasil, os pequenos negócios, não têm dinheiro para ter um tratador. Não, mas dá para ela se adequar à legislação de forma diferente à empresa grande. A questão principal que eu queria colocar é que, primeiro, a LGPD, ela se aplica a todo mundo. órgão federal, órgão da administração pública e empresas privadas de todos os tamanhos. Primeira questão. Agora, outro ponto que eu ia deixar aqui e vou rebater o que você colocou, Pavinato, porque você provocou na sua fala sobre esse assunto. Sim. e você e o pessoal assim no 15 está no assunto. A esfera de proteção de político é muito menor do que a esfera de proteção de pessoas normais. As pessoas que escolheram estar na vida pública, direito da personalidade é impenhorável. As pessoas que querem... Inalienável, imprescritível, originário. As pessoas que querem participar da vida pública, elas sabem que a sua esfera de privacidade, intimidade, ela é muito menor do que a pessoa comum. No que se refere ao Bolsonaro e à carteira de vacinação dele, é claro que isso é de interesse público. Claro que não. É claro que é de interesse público. Não, Felipe. Não é. Há coisas que são de interesse público. Há coisas que são de interesse. Óbvio que é. Há coisas. Ainda mais porque ele era do poder executivo. Há coisas. Deixa o que eu baixo e depois você fala. Ele era do poder executivo. Só porque é seu aniversário. Chefe do poder executivo. Ele teve uma postura, muitas vezes, contra a vacinação e ele se vacinou. Isso é importante que as pessoas saibam. Felipe, eu só vou te falar uma coisa. Primeiro, só deixei você falar. E não sei tu falar não. A jurisprudência do STF, do Tribunal Geral... Mas até aí o Flávio Dino pega a jurisprudência do STJ e nada. Mas vamos só falar de justiça porque tem que falar esta notícia que acabou de chegar também.